Boa tarde, estamos aqui para mais uma aula da percussão com materiais disponíveis em casa. Sou o professor Darcy Marola, estamos aqui na nossa sexta aula. Já estamos aí com grandes novidades, chegando na reta final. Só tirar essa luz aqui que ela fica estourando. Pronto. Então, como eu sempre digo, no início das transmissões, esse ateliê promovido pela fábrica de cultura Itaim. E eu queria também agradecer ao pessoal que está sempre dando apoio aí, a Verônica, a Josi, toda a equipe técnica. Inclusive, eu deixo sempre aqui o Robson, que vem me ajudando bastante também. E como a gente vem sempre falando, nós estamos vivendo um momento diferente. Eu deixo sempre o celular aqui, no caso de alguma chamada, algum apoio da fábrica de cultura. Então, como eu sempre digo, no início das transmissões, a gente está vivendo esse período de pandemia. Estamos tendo aí um ano adverso, com todas essas mudanças e tudo mais. E uma delas, então, uma das mudanças e as novidades nesse ano foram justamente as aulas online. Então, esse formato online que estamos fazendo agora, inclusive nesse ateliê. Então, eu volto a lembrar que justamente, como são várias aulas online, no nosso, são oito encontros online, é justamente para você estar na sua casa e aproveitar os materiais que você tem para criar som com esses materiais. E eu estou aqui no meu estúdio de aulas. Então, aqui onde eu leciono minhas aulas, bateria e percussão. E como eu, eu volto a frisar, como eu estou sozinho, eu não estou usando máscara, né? Mas quando eu vou na rua ou estou dando aulas presenciais aqui, então sempre, sempre usando a máscara. E aqui, o nosso tradicional álcool, né? Álcool gel. Então, no manuseio de instrumentos, né? Tudo mais, nos objetos. Acabei de descer, fechar a porta para um aluno, subir. Então, só de fechar a porta e encostar, já é um contato. Então, temos que ter todo esse cuidado, tá? Todo cuidado é pouco. Temos que realmente lavar as mãos, usar bastante o álcool, tá? E isso é imprescindível para a nossa saúde. Então, eu espero que vocês estejam aí, quando assistirem essa aula, que realmente estejam se cuidando, avisem os familiares, amigos, realmente para se cuidar bastante, tá? E falando em mãos, tá? Como o curso se trata de percussão, mesmo com os materiais disponíveis em casa. Então, na verdade, é um curso de percussão, tá? Só que nós estamos utilizando os objetos, né? Os materiais de casa, como se fossem os instrumentos reais, né? Que estão aqui, principalmente, essa parte aqui, os instrumentos de percussão, embora a bateria, ela é percutida, né? Normalmente com as baquetas. Mas, por exemplo, ficaria o... Não diga impossível, nunca tem impossível para nós, certo? Mas ficaria um pouco mais inviável, um pouco mais difícil, você montar uma bateria em casa, né? Porque a bateria tem muitas peças específicas, né? Um pedal, pratos, caixa, tom, surdo, vários tambores, com várias pecinhas de cada um. Dá... Eu, quando era adolescente, fiz uma bateria, né? Aliás, antes de fazer a bateria, o sofá foi minha bateria. Então, eu usava umas almofadas, tinha um cabo de vassoura, ponha uma tampa de panela, utilizava o braço do sofá para identificar o som agudo. Então, quer dizer, também fui parte dessa daí, né? E depois também, montei uma bateria de lata. Então, faz parte do nosso aprendizado. Agora, com... Agora, para realmente fazer uma bateria, para simular realmente uma bateria, para se estudar como estamos estudando aqui a percussão, já é um pouquinho... Eu não gosto de usar a palavra difícil, né? É um pouquinho diferente, tá bom? Então, é isso. Bom, e como o estudo, né? Ele é de percussão, então, o início de toda a aula, nós fazemos, então, os alongamentos, né? Antes do alongamento, eu queria também... Eu sempre falo de alguns outros assuntos, né? Referentes à música, claro, mas não só sobre técnicas, sobre instrumentos. Então, por exemplo, eu tenho aqui, olha, um rascunho, né? Por exemplo, da aula de hoje. Então, isso chama-se planejamento, tá? Então, o planejamento, ele é muito importante, porque, assim, como eu já falei em outras gravações, eu tenho aí mais de 35 anos, né? Lecionando. Nesse tempo todo, então, eu já tive, por exemplo, alunos que são professores hoje, tá? E excelentes professores. Teve, é assim, é... Já tive alunos que tive e tenho, né? Que realmente seguem a música como profissão, ou como professores, ou como músicos de bandas, orquestras, e demais. Ou também muitos estudam e estudaram tendo outras profissões, né? Médicos, engenheiros, fotógrafos, cozinheiros, e usa e gosta de música também. Então, a música, pessoal, ela pode ser, né? Uma segunda ou terceira opção, tá? Como uma atividade. Porém, o que eu falei na terça-feira, ela é também... Ela tem que ser estudada. Ela tem os conceitos básicos, tá? Ela tem as técnicas e tudo mais, como qualquer outra profissão. Só que você não, se você não quiser, você não precisa seguir a percussão como profissão. Você pode ter como uma atividade, né? E a música, ela ainda oferece uma vantagem, por exemplo, se você tem um trabalho, né? Tem uma profissão, você tem uma outra atividade, você pode usar, por exemplo, a música pra tocar nos finais de semana. E ainda receber por isso. Tem vários percussionistas que tem, por exemplo, você tem uma banda e todo fim de semana, sexta, sábado, domingo, por exemplo, tocam em alguns lugares. Cerimônias, festas, barzinhos, shows, tudo mais. Então, normalmente, as festas acontecem em final de semana. Então, você pode usar. Só que assim, quanto mais estudo você tiver, mais recurso você vai ter, né? pra usar esse aprendizado. E mais contatos, mais técnica, e você vai ter melhores lugares pra tocar e tudo mais. Tá bom? E essa alternativa que estamos fazendo dos materiais disponíveis em casa, também, é um ateliê destinado também a professores, né? de música em geral, que podem ter essa... uma alternativa, né? Nesses materiais de casa como uma alternativa de dar a sua aula de música e de percussão. Tá? Porque, normalmente, assim, existe essa ideia, muitas vezes, que a... Primeiro que a percussão dá a impressão que você, né? Você chega... Ah, sai som. Aí, ó. Então, eu já sei tocar. Então, se sai som, eu bato aqui e eu sei tocar. Aí, como que é a música? Tá? Ah, então, dá a impressão. Então, não tem uma nota, né? Então, eu tô tocando nesse cobel, legal, ele já tem o som, ele tá pronto. Eu não preciso, como o teclado, por exemplo, ligar o teclado, ir lá e saber que nota que eu estou tocando, fazer um arranjo. Então, a percussão, ela tem essa falsa ideia. Você chega, bate e o som sai, então, já toca. Não é bem assim, né? Existem várias formas de você... Não é bater, é tocar, né? Então, aqui, por exemplo, se eu quiser controlar o volume, olha, só com o dedo, como nós falamos na última aula, na técnica de bongô, que hoje eu vou reforçar também. Então, se eu tocar perto, né? Se eu encostar, vendo, ó, o som sai bem baixinho, talvez nem esteja saindo aí. Aí, com o movimento da mão, é que eu vou conseguir o volume. Olha lá, em volume, deixa eu ver como é que tá o volume aqui. A gente aumentar um pouquinho pra sair bem bacana aí na transmissão. É, ele tá no máximo. Tá bom. Então, tá? Então, mesmo, né? Então, ah, legal, vamos formar aqui na escola, vamos formar um grupo de bate-lata, um grupo com construir instrumentos, uma percussão alternativa. Legal. O instrumento não precisa ser o industrializado, né? O instrumento, vamos dizer assim, real. Mas a técnica é a mesma. Se você vai tocar num papelão, vai tocar numa lata, usou baqueta, usou mão, a técnica é exatamente a mesma. A sonoridade, é claro que não, né? Então, eu vou mostrar pra vocês algumas peças que já foram feitas. Então, a sonoridade, é claro que é diferente, né? Eu não posso ter o som de um bumbo de bateria num balde. É claro que a sonoridade é diferente. Mas a técnica é a mesma. Então, eu sempre, como eu disse na terça-feira, tem tópicos que muitas vezes você assiste, que essa aula, todas as aulas estão no canal do YouTube das fábricas de cultura. Então, de repente, você vai lá, olha que legal, percussão com materiais alternativos, né? Com materiais disponíveis em casa, que é o nome do ateliê. Aí você pega e abre essa aula. Só que, já por eu ter gravado outras aulas, pode ser que você perca o fio da meada, né? Então, eu sempre repito alguns assuntos chaves pra você estar sabendo do que acontece e aí sim procurar as outras aulas, tá bom? Então, um dos pontos é esse. Então, hoje, o que eu queria falar também é o planejamento, tá? Porque é comum, hoje, com esse avanço aí das redes sociais e tudo mais, muita gente oferecer aula e estão confundindo, por exemplo, dicas, dicas ou toques com aula. Então, uma dica, um toque é uma coisa, uma aula é outra coisa, tá? Um curso, por exemplo, essas oito aulas, eu planejei e a própria fábrica de cultura cobra esse planejamento, certo? Porque senão eu vou, eu vou ficar aqui na frente, né? Vou ficar gravando essas aulas, ou essas aulas online, ou com participação de alunos, ou não, eu vou chegar aqui, vou contar piada, vou falar qualquer coisa, mas eu não posso, eu tenho que saber o que eu vou falar, então eu tenho que ter um planejamento, tá? E na música, muitas vezes, as pessoas pensam que não existe isso, né? Ah, eu vou chegar lá, ah, eu vou comprar um instrumento e vou batucando lá até aprender. Então, não é bem assim, você tem que ter um planejamento de estudo e quem vai te dar aula tem que ter um planejamento de aulas, saber, então, passo a passo, o que você vai aprender, né? aonde você vai começar e aonde você vai chegar, tá? Então, isso é como a escola é normal, né? Então, você aí está lá no primeiro ano, o adolescente entra lá no primeiro ano e sai do nono, a direção da escola sabe exatamente o que ele vai aprender nesses nove anos, né? Os professores. Por isso que tem as reuniões pedagógicas, tal, tudo mais, que é para definir uma estratégia de atuação, né? Um planejamento, um conteúdo, é saber o que fazer, tá? Até aqui, né? Nesse aplicativo que nós estamos usando, né? O aplicativo, não, a plataforma Teams, então, por exemplo, para eu compartilhar o conteúdo com vocês, eu já tenho que deixar todas as janelas abertas dos assuntos que eu vou falar na aula, entendeu? Senão, senão a plataforma não compartilha. Então, eu já tenho que deixar todos os assuntos preparados para ir mostrando para vocês esse assunto, tá? Então, você vê que o planejamento é algo muito importante, muito importante mesmo, tá? E o aprendizado de música, né? No geral, ou no nosso caso de percussão, ele tem as etapas. E essas etapas têm que ser cumpridas para você ter um melhor rendimento, tá certo? Então, a primeira delas, tá? Como a gente sempre faz em todas as aulas, é o alongamento, né? Então, vamos lá. Os ombros. A frente. E atrás. Isso causa uma, né? Gera uma disposição, um relaxamento bacana, né? É uma concentração. A outra é puxar as mãos para cima. Eu já fiz, né? Vários. Isso aqui para cima. Para baixo, para cima. Dos braços, certo? As mãos para trás. Sempre uma série de, né? Três, quatro, cinco movimentos. Um, dois, três, quatro, cinco, tá? Então, olha, por exemplo, se isso tivesse publicado, por exemplo, no YouTube, quer dizer, vai estar nessa aula, mas se fosse algo aleatório assim, então, isso é uma dica que faz parte do planejamento do curso. Tá certo? Então, o alongamento é uma dica. Não é nada, por exemplo, assim, técnico, no sentido de técnico do instrumento, mas é uma excelente dica, tá? Que você, antes de começar a aula, você faça realmente os alongamentos para você ficar bem disposto, bem bacana, né? Se a sua turma na aula também se concentrar melhor e você em casa, né? Que está assistindo essa aula também dá aquela disposição, né? Que como estamos em casa, você fica lá no marasmo o dia inteiro. Falou, opa, agora eu vou ver a aula de percussão, primeira coisa, né? Vou fazer os alongamentos, tudo mais. e aí daqui a pouco nós entramos nos aquecimentos. E um ponto muito importante também que foi falado na... Que é uma outra dica, tá? Outro toque que eu estou dando, uma dica, que é em relação às mãos. Tá? Então, eu tenho aqui, olha, um dos instrumentos novidados de hoje. Então, eu tenho um... Aqui, deixa eu... Abaixar o computador um pouco. Então, eu tenho uma aqui do meu lado esquerdo. Tá certo? Então, eu tenho uma garrafinha aqui do lado direito e a outra do lado esquerdo. Tá certo? Eu tenho um objeto do lado direito e o outro do lado esquerdo. Então, a dica, o toque é assim. Então, você em casa, você vai estar estudando o tempo inteiro. Qualquer objeto que não quebre, né? Num primeiro momento, né? Uma xícara, um copo, o vaso da mãe, da tia, alguma coisa valiosa. Então, não é interessante. Agora, o objeto como, assim, uma caneta, um lápis, um caderno, um controle remoto, algo que seja tranquilo. Então, a dica é o seguinte. O que está do seu lado esquerdo, você vai sempre usar a mão esquerda. Certo? E o que está do seu lado direito, você vai usar a mão direita. Pode ser que aí, para você, a imagem chegue invertida. Mas aqui é a minha mão direita e aqui é a minha mão esquerda. Então, se eu quero colocar esse objeto do meu lado esquerdo, eu não vou cruzar. Então, a mão direita entrega para a mão esquerda, no centro, está vendo? Então, uma vem de cá e a outra vem de lá. Elas se encontram, elas não se cruzam. Nem a esquerda vai buscar e nem a direita vai cruzar. Então, as mãos se cruzam no centro e a esquerda traz para cá. Está vendo? E agora, aí, eu quero passar os dois objetos para a direita. a esquerda passa para a mão direita, a direita passa para cá, novamente, a esquerda para cá e a direita para lá. Está certo? Então, isso é um toque muito importante. Por quê? Para quem é destro, escreve com a direita, a esquerda é a mão mais fraca. Então, nós temos que sempre estar reforçando isso. reforçando isso, inclusive, mentalmente. Então, todo esse processo é um processo, assim, é passo a passo entre o cérebro, os comandos do cérebro para a mão. Então, eu estou falando isso para o meu cérebro. Fala, olha, mão direita, pegue a garrafa, passe para a mão esquerda, a mão esquerda, pegue a garrafa e coloque aqui. Só que isso é um processo muito rápido. Então, você tem que fazer muitas vezes aqui, ele rapidinho. E a percussão, então, nós temos que igualar as mãos. Então, por exemplo, na hora de tocar esse instrumento, a ideia é que os dois tenham o mesmo som. e o mesmo movimento das mãos. Então, eu não posso fazer muito com a direita e pouco com a esquerda. Dependendo do que eu queira tocar, eu não vou conseguir executar o ritmo. Então, a esquerda, ela tem que ter essa destreza, que é a mesma destreza que a direita, quer dizer, a mesma resposta, para que eu consiga tocar esses ritmos. Volto a frisar também, a percussão, ela, por exemplo, como nós temos aqui alguns instrumentos de percussão, percussão é algo, tem muitos instrumentos. Ela é, em cada cultura, principalmente na parte cultural, assim, dos povos, a parte de tradição cultural, cada povo, só aqui no Brasil, o Brasil é imenso, nós temos as tradições culturais do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul, só das regiões, e isso lá no interior de cada região, tem essas manifestações culturais. Então, existem muitos instrumentos, regionais, e muitos são abrangentes, assim, são para qualquer estilo, vamos dizer assim. Então, por exemplo, esse chocalho, essa garrafa com arroz, ela pode servir de vários instrumentos que tenham essa característica de um chocalho, pode ser um samba, ele pode servir para uma maraca de ritmos latinos, pode ser uma maraca de ritmos nordestinos, que lá é chamado, inclusive, de maracá, não é outro nome. Então, tem muita coisa, aqui tem alguns. Então, para a gente ter essa destreza, para a gente poder tocar, é necessário esse exercício, que vai ser, ele vai ter esse resultado de tentar equilibrar as mãos. Então, isso é no dia a dia, exatamente para você que está em casa, você está lá, legal, vou tomar um copo d'água. Então, você procura alternar as mãos. Mesmo que você pegue o copo com a direita, que você tem mais firmeza, abra o filtro, por exemplo, com a mão esquerda, ou vai despejar a garrafa, aqui, está vendo? Então, esse pequeno movimento, isso tudo vai fazendo a diferença. Vai tomar um café, ele estampa a tampa do café, pega o copo, põe a garrafa com a direita, volta, tampa com a esquerda, pega a tampinha do café, guarda a garrafa direita, toma um cafezinho com a esquerda, então é isso, exercício do dia a dia. De manhã, levanta o armário, abre com as duas mãos, puxa a garrafa com uma mão, pega a camiseta com a outra, fecha o armário, fecha a porta, e tal, entendeu? Tudo movimento combinado, assim, vai escovar os dentes, abre a torneira com a esquerda, põe o creme dental com a esquerda na escova, fecha a torneira, escova e volta, no começo, você escovar com a esquerda é meio perigoso, você pode, se lamos a torne, então não é o caso aqui, né? Então, tá? Então é isso, então, uma dica muito importante, até, já devo ter falado nas outras aulas também, eu vou sempre repetindo, tá? E nessa aula, efetivamente, eu estou mencionando esses exemplos, tá? uma dica completa, assim, para realmente usar, né? Você está em casa aí, então, por exemplo, vou ler um livro, tal, folheia com a esquerda, controle remoto, então aproveita o tempo ocioso como um estudo, tá? Já que você está em casa mesmo, né? Na hora de varrer a casa, varrer com a esquerda, passar um paninho, e tal, tudo, tudo, o dia todo, então você está estudando o dia todo, aí se você tiver esses materiais, né? Acompanhando as aulas, você vai acompanhar as matérias, aí sim, né? Você vai estar estudando as técnicas específicas, né? De percussão. Mas, enquanto isso, você pode estudar sim, certo? Então, olha, agora então, eu quero começar os exercícios de aquecimento, tá? Então, justamente a parte técnica, vou retirar aqui a instrumentinha, certo? Vamos utilizar aqui os nossos instrumentos, deixa eu pegar aqui um instrumento bem bacana. Dê pra vocês verem, certo? Legal. Deixa eu ver o outro suporte aqui. Deixa eu ver se ela levantou um pouco. aí, legal, bacana. Então, como eu venho falando em todas as aulas, isso é um processo novo, tá? Então, nós temos que ir nos adaptando assim, é, eu vou ajeitando, né, o notebook, ó, tiro da luz, tô vendo aqui, venho mais perto, volto, e já vejo o ângulo direitinho, tá bom? Então, isso é uma, né, essa fase que nós estamos vivendo, então, ela tem realmente isso, esse processo, né? Então, já, como eu já disse em outras aulas, já tive alguns, alguns problemas na hora da transmissão, né? É, hoje mesmo, eu estou aqui em São Paulo, no bairro da Penha, e de manhã estava um sol incrível, né? Estava prometendo aquele diazão legal, ó, chegou agora há pouco, as duas, duas e pouco, caiu uma tempestade, tá? Choveu, e nessa de chuva, né? Como teve uma das transmissões, pode afetar a transmissão, né? Pode cortar, cair a internet, e tal, tudo mais. Mas, por enquanto, tá tudo bem, tá? E eu, vou sempre aqui monitorando, pra ver se tem algum, algum recado da, da fábrica de cultura, alguma coisa. Não, tudo, tudo sob controle. Então, vamos lá. Então, quero agora, é, colocar aquela, compartilhar aquela folhinha de, 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 de exercícios, né? Então, que seria nos, nos aquecimentos. e, então, é isso aí. Ele tá aqui. Certo. Então, esse aquecimento aqui. Na T, na última aula, nós fizemos até esse terceiro. Então, agora eu vou fazer com vocês, o quarto, e o quinto. Certo? Então, lembrando sempre, que ele é, com a, deixa eu voltar aqui, então, tá vendo? O quarto, então, agora eu quero que vocês, memorizem, porque eu vou voltar pra tela, pra gente olhar. Então, o quarto, ele tem aqui, um toque com a direita, um com a esquerda, direita e esquerda. O movimento é o full, tá? Aquele movimento cheio, que da onde saímos, nós voltamos. E o quinto, é justamente com a mão esquerda, tá vendo? Então, aqui, os exercícios técnicos, eles são sempre assim. Então, você tem, uma com a, começando com a direita, e depois você começando com a esquerda. Certo? Vamos lá. Então, o quarto, opa, vamos ajeitar a tela. Tá certo? Então, o quarto, eu passo aqui, com o movimento full, começando com a direita, e a esquerda, fica aqui em cima também. Então, eu estou usando aqui, no caso desse instrumento, mais a ponta dos dedos. Tá? Vou fazer aqui na palma da mão. Pra você ter esse, fazer de lado, pode ser mais baixo também. O full não precisa começar sempre aqui de cima. Então, se você está fazendo aqui, pode ser. Então, essa, essa distância, vai determinar o volume. Se eu tocar mais, mais próximo ao objeto, o volume vai sair mais baixo. Conforme eu vou subindo, o som sai mais alto. O som sai mais alto. Tá? baixo, o som é mais baixo. Tá certo? Então, se eu pegar aqui, ó, pegar um objeto. Vamos ver aqui, uma pilha. Ó, tá vendo? Uma pilha. Se eu jogar a pilha aqui, ela fez esse sonzinho. Se eu jogar a pilha no alto, tá vendo? Olha o volume. Se eu jogar ali perto, olha. Perto, longe. Tá? Então, é isso daí. Comprovado cientificamente, hein? Tá? Então, tocou perto, volume baixo. Tocou alto, volume alto. Isso, né, serve pra qualquer instrumento, qualquer lugar que você esteja, tocando, e vai servir aqui pras nossas aulas. Tá bom? Então, ele é aqui. Agora, então, o segundo exercício é começando com a esquerda. Então, as duas mãos pra cima, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Vou baixando, Inclusive, é um exercício bem legal, tá? Começa abaixo, ganho do alto, e vai abaixando. Vai subindo. Tá vendo? Mas, sempre eles voltam pro mesmo lugar. Tá? agora, o próximo. Aqui, baixando mais um pouquinho. Olha, esse, esse aqui, são muito importantes também. Então, você vai tocar duas vezes cada mão. Duas direitas, duas esquerdas. depois, duas esquerdas e duas direitas. Certo? Agora, eu vou mudar o instrumento. Apenas pra mostrar que isso pode ser feito sempre em qualquer instrumento alternativo. tá? Peguei o potinho ali de shampoo. Olha, então, duas... E aí, por exemplo, a caixa, uma outra observação. A caixa entrada tem uma caixa de notebook, né? O suporte. Onde vem a embalagem do notebook. Então, ela é grande. Tá? E agora, eu vou fazer no potinho. Porém, tá? A técnica pra tocarmos é no centro. Então, essa peça aqui, ela imita um tambor. Ela é uma borracha. É pra treinarmos justamente essa volta da paqueta ou da mão. Normalmente, é usado mais com as paquetas, né? Mas, sabe? Existe esse centro aqui pra gente se basear. Então, quanto mais você toca, é como se fosse um alvo, né? Então, tem aquela brincadeira, né? Ele tira um alvo, ele tem as marcações. Brincadeira não, e tem competições também, né? Aquelas competições de arco, onde você tem que acertar de tiro. Então, mas é um alvo, né? Então, você pode imaginar tocar sempre no centro da peça, tá? Pra isso, vamos lá. Pra isso, então, é aqui, né? Vou levantar um pouquinho. Então, pra isso, você vai usar a mão direcionando pro meio, tá vendo? É como se fosse um V. você olhando aí, ó, os meus braços formam um V. Tá certo? Vou direcionando aqui. Aí, quando pegamos um objeto mesmo pequeno, tá vendo? Eu vou direcionar do mesmo jeito, ó. Então, tá certo? dois toques em cada mão. Mais próximo. Eu posso fazer ele mais rápido. Agora, começando pra esquerda. Certo? Então, são esses dois exercícios que eu queria passar pra vocês. Agora, vou passar, esses foram um movimento full. Certo? Agora, eu vou aqui colocar. cá. Certo? Então, são os exercícios de acentuação, né? Que eu já venho, nós fizemos os quatro primeiros, agora, vamos continuar. Então, por exemplo, esse próximo aqui, então, eu tenho um acento na primeira cocheia, um, e, dois, e, três, e, quatro, e. Então, esse é só um exercício, certo? Então, essa série aqui é aquela série que é pra ser feito com somente uma das mãos. né? Então, eu faço uma vez só com a mão direita, paro, aí vou e faço com a mão esquerda. Certo? Olha, como nós estudamos eles separados, então, ele vem, ele vem correndo, né? O acento no primeiro toque, depois no segundo, depois no terceiro e depois no quarto. Agora, nós vamos começar a... tá? esses acentos, olha. Então, nós vamos fazer esse... esse aqui e depois o... o próximo, tá vendo? Então, vamos começar com esse daqui. Então, eu vou fazer com a mão direita, aí eu vou pegar a minha latinha, tá? Que é a nossa caixa com a minha baqueta de cola quente, eu fiquei fã. Tem a colher de pau também, né? Mas, essa baqueta aqui é bem legal. Vou colocar no suporte, pra vocês verem legal. agora... Então, ó, então, memorizem. É no 1, no E do 2 e no 4. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E. Tá certo? Eu tenho ela aqui no 1. Se for o caso, ó, vocês anotem, tá? No 1, no E do 2 e no 4. justa... Aí, no 1, e no 2, eu vou ter que subir a mão pra... pra ela acentuar no E do 2. E no E do 3, né? No E do 3, eu vou subir novamente pra que no 4 ela desça. Tá certo? Então, aqui é down, certo? Down, tap up, down, pra acentuar no E do 2. Aí, tap up, pra preparar pro down aqui. Tá vendo? Então, ele fica 1, E, 2, E, 3, E, 4, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, ou, tá, 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 tá. Eu posso cantar o acento. Tá certo? Então, aqui fazendo, vamos lá, com a nossa gloriosa caixinha, só com a mão direita, certo? Aí, no 2, tá, deixa eu olhar direitinho aqui, ó, no 2 eu vou subir. 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, 3, E, 4, 1, E, 2, 3, 3, 3, 3, 1, 3, 2, 3, 3, Se eu colocar aqui, por exemplo, um grave, eu tô dando a intenção de um baião. Se for acelerando, e sem esforço, e sem esforço, e a mão não mexe, tá? Então, essa é a intenção. aí com a esquerda, sempre a esquerda, por mais exercício que a gente faça, por mais, ela sempre vai ser um pouco diferente da direita. Então, nós temos que fazer muito mais com a esquerda. Começar mais lento, 1, 2, 3, E, 4, E, 4, E, 4, 4, 4, E, 5, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 3, 4, Tá? Então é isso. O próximo, ele vai ser, sempre avisando, tá? Se por acaso, acontecer alguma coisa, cair a transmissão, alguma coisa assim, eu, eu volto, tá? Às vezes pode acontecer algum incidente, né? Como já aconteceu, mas, espero que não, mas, tô sempre de olho aqui, tá bom? Então, o próximo, olha, é esse aqui. Então, nós assentamos no, no 1, E, 2, subiu, E, na terça, eu falei que esses exercícios, normalmente eram, é, down, tap, up, não tinham full, mas, poderia ter, então, tá aqui, ó, então, no 1, do 2, eu tenho um full, porque, eu vou ter que acentuar, já logo, a próxima, tá? então, ele dá o full aqui, down, tap, up, full, down, tap, então, ele fica no, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, certo? Tá, 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 1, E, 2, E, 3, E, 4, E, 1, esse, esse treinamento, é, além de ser um treinamento técnico, né, pra você tocar, você vê que, hoje eu não tô, por enquanto eu não tô nem tocando os instrumentos convencionais, eu tô fazendo em torno do nosso, tá, né, nos instrumentos de casa, nos alternativos, então, tem um resultado, tá, é só, é, pra você obter cada vez mais resultado, né, não olhar a latinha, vou pegar essa lata aqui, pé, 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 como eu sempre venho dizendo na primeira aula, venho reforçando, tá, então, é óbvio, né, pra quem não, não é da área da percussão, ou, então, ele não vai enxergar essa lata como um instrumento, tá, e também, se não tiver o treinamento, é, não vai tirar o máximo proveito da lata, tá certo, até, pra quem não viu, eu abafei essa lata, né, porque, coloquei um pedaço de papelão, né, e tá também colocado que ele nem sai, pedaço de papelão e uma, e uma esponja, aqui, ela é uma esponja que não tá sendo usada, tá bom, pra não arrumar briga com a patroa, tem isso também, né, então, sem, sem essas, essas alternativas pra agafar, ela dá um som de lata, ela dá um som de lata, é uma lata, né, agora se eu abafo um pouquinho, e colocar a tampa, né, ficou mais agradável, ficou mais agradável, então, lembra sempre, o, o, o ritmo, né, então, isso é uma sonoridade, uma sonoridade, agudinha, média, e aguda, dependendo do que você vai fazer, então, às vezes, em relação, ó, a um outro instrumento, então, ela, ela é, aguda, se eu pegar um instrumento mais agudo, ela não pode ser um grave, então, vai, vai ser relativo, relativo ao, ao conjunto de instrumentos que você esteja usando, tá vendo, então, quanto mais próximo eu estiver da, a, a, o que você colocar dentro abafar, sem perder o timbre, também, então, já ficou mais agradável, então, lembra que o, a, a, o som, o ritmo, você vai conseguir através dos assentos, desses exercícios que estamos fazendo, tá, então, é, se eu quiser o baião, eu consigo o baião, então, agora não é força, fica, não vai ter resultado, tá, então, esse, eu sempre, eu demando um tempo legal assim, nessa parte do, 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 dos aquecimentos e desses assentos, que é um ponto muito importante, para você obter o resultado, depois, no, como aprendiz, né, como aluno, e depois, como, você pode passar, esses conceitos adiante, tá, reunir, um grupo de amigos, tal, você que está com uma latinha na mão, e tem um outro amigo com violão, alguém cantando, ah, legal, vamos, vamos, vamos fazer um som, vamos, então, você já fez um baião aqui, e no violão e na voz, pode cantar, certo, ou com dois instrumentos, que a gente está fazendo aqui, então, é isso, agora, esse próximo, então, eu vou fazer aqui, então, a gente vai sentando, acentando, um, e, dois, e, o e volta, para o fundo, porque eu vou descer para o três, tá vendo, três, e, quatro, e, quatro, e, quatro, e, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, outro, e, dois, e, três, e, quatro, e, um, esse, ele tem que sair do fundo, um, down, um, down, tá, um, e, dois, e, três, e, quatro, e, e, dois, e, dois, e, quatro, e, um, bom, agora, com a esquerda, três, e, quatro, um, e, dois, e, e, quatro, e, dois, e, e, quatro, e, e, dois, e, e, quatro, e, Se eu pegar, não, eu tenho meu tamborim empadrado aqui, olha aqui, ele pode ser um samba, certo? Ele funciona mais rápido, mesmo nele aqui, esse ritmo vai servir, tá bom? Agora então, vamos fazer, deixa eu pegar minha outra baqueta, vocês vejam aqui nas outras aulas, eu mostrava na baqueta convencional, agora já, então para vocês perceberem a diferença entre um instrumento e outro, entre o original e o alternativo, então agora eu estou usando só o alternativo, depois para a próxima música, que vai ser talvez hoje, ou para a próxima aula, que vai ser o último latino, aí sim eu vou mostrar, para mostrar as técnicas, né? no instrumento convencional e no nosso instrumento alternativo, tá bom? Agora eu vou tomar aquele copinho d'água, né? Olha aí, já, quase uma hora, tá vendo? Então, tem, com o estudo, por isso que eu sempre gosto de frisar, você com o material, tá, com o material para você estudar, então, imagine isso daqui, então, pá, legal, você foi para pegar uma lata e ficar tocando lá, não é assim, então você vai estar estudando os movimentos para que os movimentos resultem num ritmo, tá? Então, se você compra um pandeiro, um surdo, um tantã, uma bateria, ah, legal, eu vou pegar e vou tocando aqui até eu aprender, não, na verdade você tem que ter esse embasamento, essa técnica, esse conceito de movimento, toque mais baixo, mais alto, para que assim, aí você vai ter condições de tocar os ritmos que você quer, tá? Então, se você, que é o que eu já falei nas outras aulas, é o autodidata, então, autodidata é estudar sozinho, né? Então, se você aprendeu esse conceito comigo aí, durante essas aulas, esse conceito desses quatro movimentos básicos, né? Full, down, tap e up, legal, então pesquise sobre isso, aí sim, você vai pesquisar e vai ver mais um milhão de aplicações desse movimento. Isso sim é ser um autodidata, é você estudar algum assunto que você queira se aprofundar ou conhecer, tá? O autodidata, ele está sendo confundido hoje em dia com você pegar o instrumento e sair tocando, ah, eu vou aprender sozinho, vou ficar tentando tocar o ritmo lá, não é isso, tá? Então, você vai aprender os conceitos, aí sim, aprendendo os conceitos, você vai estudar sozinho, tá? Por exemplo, nas aulas de bateria, esse conceito do movimento, a gente recomenda utilizar outras peças, tá vendo? Deixa eu apontar aqui a bateria, ver se eu consigo... Ah, até isso a gente tem que se adaptar, tá vendo? Aqui, tá vendo? Então, por exemplo, eu começo tocando numa peça lá atrás, aí passo pra essa peça aqui, pra outra, pros pratos, pras outras peças, mas é tudo movimento. Então, na aula é dada uma sugestão, você vai fazer esse toque aqui, esse, aí você em casa, você treina esse e mais alguns que você quiser fazer, sozinho, mas você tá sabendo o que você tá estudando, não tá lá dando pancada no instrumento. Então, essa é a diferença. Agora, um outro, que é um preparativo pra nossa última música, da semana que vem, ele muito importante aqui, então vai ser com as mãos alternadas, certo? Olha, então, nós, esses daqui também, da última aula, eu falei dos quatro primeiros, dois, tá, onde eles vão acentuando aqui na primeira nota, depois na segunda, depois na terceira e depois na quarta. Esse lado é uma repetição, né? É o segundo. Então, ele vai correndo os acentos, ó. Na primeira de cada grupo de quatro, que são as cocheias, né? Então, no 1 e no 3. Aqui, no E do 1 e no E do 3. Aqui, no 2, né? No 4. Aqui, no E do 2 e no E do 4. Agora, a mesma coisa que o anterior, então nós vamos fazer com as mãos alternadas. Então, eu tenho esse próximo aqui. Eu tô anotando, viu, pessoal? Pra ver, porque depois eu vou botar bem aqui. Então, pra ficar bem legal, ó. Então, agora, como são mãos alternadas, então eu tenho um tap, aliás, um down, né? Aqui, no primeiro, eu tenho um down. Então, logo na sequência, eu já tenho um up, tá? Com a esquerda, porque essa esquerda eu vou acentuar aqui, ó. No E do 2. Então, quando a mão é alternada, eu tenho que pensar um tempo e meio antes. Então, eu dou o up aqui, faço o tap com a direita, pra eu dar, pra vir com um down aqui na esquerda. Aí, o primeiro já é up, certo? Aí, um tap com a esquerda. Aqui é um full, tá? Aqui é um full, por quê? Porque essa direita, olha, eu vou voltar aqui. Então, eu tenho que subir à direita, já ficar preparado, né? Ela é acentuada, é um full, por quê? Porque ela tem o acento e eu tenho que preparar a mão com o próximo acento. Então, eu acentuo, subo, tap e volto aqui no up. Tá vendo? Então, fica... E as mãos são essas. Direita, esquerda, direita, esquerda. Direita, esquerda, direita, esquerda. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu fazer agora um outro instrumento. O quadraninho, que seria o nosso tamborim. Ele tem um som bem bacana. Tá certo? Então, eu tenho um, 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 e, dois, três, três, quatro, e, um, dois, três, três, quatro, e, um, dois, três, três, quatro, e, um. Tá vendo? Esse é o full. Então, no quarto deu full. Vamos de novo. Um, e, dois, três, quatro, e, um. E, dois, três, quatro, e, dois, e, um, cinco, e, um, um, e. Aqui eu já tenho que subir. Um, e, dois, e, para preparar a força de dois. E aqui, com alternada, eu consigo uma velocidade maior. Por exemplo, para fazer o banhão. Um, e, três, quatro, e, três, quatro, e, três, quatro, e, quatro, e, quatro. Se eu tocar, agora sim Vou tocar na lenda aqui em Badona Ou aqui no Timbal Tá vendo? Então como eu venho falando Cada instrumento tem uma técnica Mas a técnica do movimento é a mesma Então você viu que fizemos com Eu posso fazer, aliás Nós fizemos o full com a mão Eu posso fazer essa técnica Numa mesa É com a pontinha E leve Lembra que a distância é que dá o volume Não é a força Então se eu fizer pertinho Então esses exercícios Podem ser feitos com a mão Tranquilamente Na perna Você está lá de bobeira Assistindo um filme Então, ah, vou estudar Aí coloca o ritmo Uma música, que seja um baião Essa branca, isso Tá certo? Então Aqui, na perna Você já faz o som Aliás Existe, né? Existe a percussão corporal Que é um recurso muito, muito interessante E tem o Barbatux, né? Aquele grupo que ficou muito conhecido mundialmente E fazer os shows todos com a percussão corporal Então pode ser usado também Mas aquele nosso caso são os materiais em casa Então, ó Vamos ver se tem algum recado Não, tranquilo Então, agora o outro exercício Eu tenho no 1 Semelhante àquele que nós fizemos Então, eu tenho 1 E, 2 E, 3 E, 4 E, 1 Então, aqui eu só tenho down Tap, tap Down, down Tap, tap Down, down Então, eu tenho esse efeito Vamos ajustar Down Tap, não Up Down, up, up Down, down Up, up Down, down Up, up Então, aqui é um básico De um semelhante De uma batucada Certo? Vamos ver se vai chegar Vamos virar um pouquinho Vamos virar um pouquinho Pto, passo De uma batucada . 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 No caso do samba, tem variações que vão ser as batucadas do samba. A afinação é na esponja. Então, esse conjunto de assentos, essa técnica de movimentos com assento, ele é muito importante para esse resultado. Então, eu estou fazendo aqui, pausado, aos poucos, e esse movimento, como eu falei, vai ser importante para a nossa última aula, que eu vou mostrar no axé, que vai ser a nossa última música. Então, o estudo desse movimento, desses quatro movimentos, vai ser bem importante. Então, é isso. Agora, vamos dar início à segunda parte da aula. Onde eu vou mostrar para vocês a música 2, que foi na última aula, nós estudamos as leituras de cocheia. E agora nós temos a música 2 para apresentar. Então, eu vou mostrar a grade para vocês, vou explicar instrumento por instrumento, vou tocar a parte de cada instrumento. Depois, no final da nossa apresentação, eu vou apresentar três vídeos para vocês. Vou compartilhar os três vídeos, vão ser os vídeos da música 1, que acredito, pelas falhas técnicas que tivemos nas outras aulas, ele não esteja compartilhado. Mas, então, vai ser o vídeo da música 1, a partitura da música 1, o vídeo, e essa música 2. Então, essa é a grade da música 2, com o vídeo dessa música 2. Tá bom? Então, vamos lá. Lembrando sempre, tá? Se acontecer alguma coisa, se parar a transmissão e voltar, na sequência eu volto de novo. Tá bom? Volto de novo, não. Eu volto a transmitir novamente. O nosso português tem que tomar muito cuidado. Tá? Então, tá aqui, ó. A grade da música 2. Então, eu tenho a introdução da música. Aqui. Esses... Esses quatro compassos. Tá? Então, um grave. Lembrando que aqui, essa linha... Esse pentagrama de baixo é o grave. Esse aqui é o médio. E o de cima é o agudo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sentar. Tá? Eu já estou uma hora aqui em pé. Então, eu vou me ajeitar aqui. Eu vou sentar. E vou explicando. E vou... Vou colocar no suporte aqui. E vou... Vamos falando. Vou... Vamos... 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 Agora aqui na letra C, já vem outro dueto, olha. Então aqui já o agudo parou, você tem o grave, o médio, o grave pergunta, o médio, o agudo pergunta e o médio responde. Ficou um compasso bem interessante, olha. Bem legal. Aí novamente o agudo pergunta, o médio responde, aí ó, grave, médio, grave, agudo, aí vem o final. Aí no final volta ao ritmo duas vezes, o grave pergunta, o médio, o agudo responde. Tum, 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 tá. Um, tá, tá, tá. É o final da música, tá vendo? Aí no final, olha, o grave não participa, porque ele participa de um compasso anterior e o último compasso, quem participa é o agudo e o médio. Então tem isso também. Então de repente você, você tá numa orquestra, né, ou assim nessa orquestra de percussão, no grupo de percussão ou numa orquestra convencional, Então, às vezes, o final você não tocou, você esperou a música toda, pá, entrou no final, mas aí no grave não, você preparou o final pra eles. Então agora, eu vou mostrar a cada, a parte de cada um, pra vocês acompanharem. Opa, peraí aqui, ó, deixa, ó, vamos ver se aparece a grade de novo, que sem querer eu minimizei. Aí, voltou, beleza? Tá vendo? Então aqui é a parte do agudo. Então, junto com ele, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pegar aqui no celular, que tá do meu lado, eu vou colocar o metrônomo. O metrônomo, pra quem não acompanhou, deixa eu... Colocar aqui, olha, pra quem não... Eu vou compartilhar aqui com vocês. Talvez não tenha saído numa das transmissões. Então, assim, ó. O metrônomo, esse aparelho, é um aparelho que, através de pulsos sonoros de duração regular, indica um andamento musical. Quer dizer, esse andamento, o que que é? Mais lento, mais rápido, médio. Ele pode ser utilizado para fins de estudo ou interpretação musical. Então, essa página tá compartilhada aí, na transmissão. Depois vocês lêem o restante, tá? Ele fala que tem... Esse é o metrônomo convencional, né? Que é o mecânico. Aqui tem o lugarzinho verde da corda. Da corda, ele vai fazendo... E com esse pêndulo, ele vai pra lá e pra cá. E fica... Ele propicia esse... Esse efeito sonoro através do pêndulo. Como se fosse um relógio. Tic-tac, tic-tac. Esse aqui é o eletrônico. E tem mais... Tem mais algumas informações. Ó, tá vendo o pêndulo aqui, ó? O efeito dele, plá, 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 plá. Ele vai pra lá e pra cá. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos voltar aqui pra... Pra parte aguda. Aí, no meu celular, aqui... Pra... Pra não interferir aí no... Na... Nosso compartilhamento. Eu vou colocar... Deixa eu colocar ele... Agora eu vou mostrar pra vocês... Tá? Então, no caso, eu tô aqui... Deixa eu tirar... Tá? Tô com o aplicativo aqui... Metrônomo. Então, ele abre assim. Tá vendo? Tá vendo? Aqui é o andamento. Então, essa... Semínima igual a 100. Quer dizer, então... Nesse... Nessa fórmula de compasso 4x4, que tá a música... Eu tenho 100 semínimas... Tá? O pulso de 100 semínimas. Então, dá esse toque aqui, ó. Por minuto. Então, é... Normalmente vem escrito lá... É 100 BPM... É 100 BPM... Batidas por minuto. Então, eu tenho 100 batidas... No minuto. Então, essa é a pulsação. Tá vendo? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... Vou colocar na... Vou colocar na... Na mesinha aqui... É mais garantido. Então... Pera aí. Aumentar o volume. Opa! Oi! Ele já foi pra outro... Pra outro lugar. Pera aí. Vamos ajustar ele de novo. Legal. Ele tá no andamento 103. Então, eu vou pegar aqui... O meu instrumento agudo. Então, vamos ver. Agora, deixa eu botar aqui... Tá? É... Vou pegar na nossa latinha, ó. O agudo, então... O agudo, então... Vai ser a nossa... Vai ser a nossa... O leitininho... Com a colher de pau. Então, vamos lá. Então, eu vou soltar o metrônomo... Então, eu vou soltar o metrônomo... São, então, 28 compassos... É... O que... É... Não... É... É aqui. Isso. É isso aí. Tá bom? Então, eu vou soltar o metrônomo... Vai contar duas vezes o metrônomo... Vai contar duas vezes o metrônomo... Olha... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três, quatro... Um, dois, três... Tá vendo? Aí que vai estar valendo. Então, são dois compassos... Só que aqui, olha... Como tem três compassos de pausa... Então, eu vou estar contando a partir daqui. Tá certo? Então, vamos lá. Valendo. Um, dois, três... Repete. Um, dois, três... Pausa. Um, dois, três... Quarto compasso. Quinto. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Continua. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vai mudar. Vinte e um. Um, dois. Um. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Vinte e seis. Um, dois, três, quatro. Um. Legal. Agora eu vou pegar o médio. Vou fazer aqui o instrumento médio. Ah. Isso. Pode ser isso aqui. Vamos fazer a mesma coisa. Vou reduzir. Aí vou mostrar para vocês. Minha baquetinha de cola quente. Tampinha. Esse aqui está bem legal. Tá? Então vamos agora a parte do médio. Mesma coisa. Dois tempos do metrônomo. E aí, está vendo? Aí o metrônomo duas vezes. Aí aqui já logo na sequência. Um. Pá. Já vai. Já vou tocar. Bom? Um. Valendo. Um. Repete. Um. Três. Quatro. Cinco. Um. Dois. Três. Seis. Sete. Oito. Mudou. Nove. De pausa. Dez. Onze. Doze. Agora o treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezesseis. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Um. Dois. Final. Um. Dois. Dez. Quatro. Um. Beleza. Agora o grave. É o nosso glorioso. Balde azul. Um. 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 Tá. É o grave. Um. É o nosso glorioso. Um. 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 Então, aqui. E logo após as duas contagens, já entra. Está vendo? Dois. Valendo! Dois. Três. Quatro. Cinco. Repete. Seis. Repete. Mudou. Solo. Dez. Onze. Doze. Treze. Agora é o solo do médio, né? Quatorze. E aqui é a pausa. Quinze. Dezesseis. Voltou. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e cinco. Um. E dois. Seis. 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 Quatro. Um. Dois. Três. Quatro. Exato. Então é isso. Tá? Eu vou agora. Já. Então nós temos já. Olha. Uma hora e quarenta. De transmissão. Tomar mais uma aguinha. Eu vou fazer os vídeos, então, da música um e da música dois. Certo? Da música um. É a grade. E da música dois. Tá bom? Assim, se houver qualquer problema na hora da transmissão aí, alguma coisa, eu consigo... Ainda nós temos tempo de tentar alguma outra alternativa, tá? Então, deixa eu colocar para compartilhar aqui. Olha. Então, já está registrado. A música um. Tá certo? Então, essa daqui, eu vou soltar o vídeo dessa música um. Vamos ver aqui se dá certo. Opa. Pera aí. Então. Não. Deixa eu voltar aqui. E... Vamos dar. Então, em compartilhar. Agora eu vou compartilhar o vídeo da música um. Vamos ver por aqui se ele... Vou incluir o som no computador. Vamos ver se ele aparece. Aqui. Certo? Então, esse... Tá? Legal. Esse, então, é o vídeo da música um. Ela está toda em semínima. Vamos lá. 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 Aê, bacana. Agora deixa eu voltar aqui, certo? Eu vou minimizar aqui. É isso aí, pessoal. A gente está aprendendo a utilizar todos esses programas e tudo mais. Então, deixa eu compartilhar novamente aqui. Então, esse que eu toquei foi essa música 1. Agora, eu vou tocar justamente essa música 2 que houve a explicação. Aqui está a gralha da música 2. Então, eu expliquei instrumento por instrumento. Toquei com o metrônomo a parte de cada um. Agora, então, eu vou pôr o vídeo dessa música 2. Vamos lá. Então, eu minimizo aqui, certo? Abro a tela. Ocultar as... Agora, eu vou compartilhar. O que está... Vou colocar o som. Colocar o que está na minha tela. Vou puxar aqui os vídeos. Vou puxar o próximo vídeo. Que é essa daí. Música 2. Música 2. Música 2. Música 3. Música 3. Música Aê, bacana. Legal. Opa. Minimizar aqui. Legal. Eu acho que deu certo, né? Ficou bacana. Mostrei as... As grades e esses vídeos que eu havia gravado nesse aplicativo Acapela Maker. Tá? Então, agora, eu já vou... Temos mais 10 minutos. Vou passar pra vocês as técnicas. Vou mostrar pra vocês o instrumento real e o nosso alternativo de alguns instrumentos que vão servir pra nossa próxima música, tá? Que vai ser uma música de um ritmo latino, uma espécie de um tchá-tchá-tchá, uma salsa, alguma coisa assim. Então, já vou começar a passar o treinamento pra vocês até a próxima aula irem treinando, tá bom? Então, o primeiro deles, eu vou fazer aqui sentado ainda. Então, eu vou pegar o instrumento real que é a tumbadora. Então, eu vou pegar o instrumento real que é a tumbadora 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 real. Então, eu vou pegar a tumbadora real que é 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 a tumbadora real. E eu vou pegar um tron supper que é a tumbadora real 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 que é a tumbadora real. Então já vou apresentar para vocês a técnica e os instrumentos disponíveis. Vocês já vão pensando aí no que podem usar. Eu tenho aqui os meus alternativos. Então essa daqui é a comba, tá? Ou no caso a tumbadora. Ela é mais grave um pouquinho. Vou ajustar aqui. Melhorando. Então o toque básico. Então esse daqui ó. Nós temos esse toque com o pulso. E esse com os dedos. Então você tem com a mão esquerda, tá? Que nós chamamos de heel. Heel é como se fosse o calcanhar, né? Em inglês. Em inglês. E finga, que seria dedo. Em inglês. Tá? Existe essa... Essa mistura assim, por exemplo. As tumbadoras, as congas são de origem africanas. Mas passaram por Cuba e pela América, pelos Estados Unidos. Então... E chegou também aqui no Brasil. Então o toque, ele é cubano. Por exemplo. Que nós vamos aprender. Mas a forma de se tocar, a nomenclatura é americana. Então existe essa mistura aí. Tá? Mas tudo bem. Pode ser também... A brasileira obra pode ser pulso e dedo. Pulso e dedo. Pulso e dedo. Ou heel finger. Heel finger. Então nós vamos pensar em... Em oito colcheias, né? Um, E. Dois, E. Três, E. Quatro, E. As oito colcheinhas que nós aprendemos. Um, E. Heel finger. Pulso e dedo. Um, E. O próximo toque é esse... Tapinha aqui, ó. Faz uma colchinha na borda do instrumento. Então fica... Um, E. Dois. O E. Finger. Heel finger. Um, E. Dois. E. Três, E. Certo? Um, E. Dois. E. Três, E. Certo? Quatro, E. Três, E. Esse é um ritmo chamado tumbal. Então é um básico da ponga. Você pode tocar basicamente todos os ritmos. Não só cubanos, quanto pop brasileiros. Então nós temos aqui ó. Um, E. Três, E. Três, E. Três, E. Quatro, E. Um, E. Três, 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 E. O nosso instrumento alternativo de casa é essa gloriosa caixa de papelão que veio o notebook que estamos transmitindo esse ateliê então eu coloco ele aqui no colo seguro então eu tenho o mesmo movimento vou colocar aqui do outro lado da alça aqui ele é mais firme eu tenho exatamente o mesmo toque 1, 2, 3, 3, 2 1, 2, 3, 3, 2 A única coisa que não vai ter mesmo É o gravão Mas na peça O balde vai dar Uma parte grave Certo? Agora vamos ao bom gol Esses instrumentos são o que exigem Então eu estou passando já uma semana antes Para se você está acompanhando Você vai ver Vai poder treinar O bom gol são essas duas Os dois instrumentos Os pequenos normalmente Nós seguramos aqui entre os joelhos Mas para fim Da transmissão Aqui ele está mais Em cima da perna E o nosso instrumento alternativo Vai ser também Em cima de uma base Então o bom gol O som seco Ele é chamado de slap Esse som seco Que é um tapa No bom gol ele é aqui O indicador O polegar ele fica bem Pressionando a pele Certo? Então nós temos Um e dois e três e quatro e o quatro ele é aqui Um e dois e o dois é sem a mão Presionar 1 e, 2 e, 3 e, 4 e, 2 e, 3 e, 1 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 e, 2 e, 3 Aí o nosso bumbum alternativo Vai ser aqui Deixa eu pegar esse suporte aqui A nossa caixinha O percussionista tem que ter espaço É muito instrumento Esse lado está bem firme Então é a mesma técnica Primeiro toque O indicador e a mão abafando Um e Um e Dois O dois sem abafar Nada Um e Dois e Três e E o quatro no grave Um e Dois Três e Três Então é isso Esse é o nosso Bongô Então nós utilizamos Conga O bumbum Que são Os principais Agora O mais principal É a clave A clave São esses dois Pauzinhos Mas com uma madeira Especial Onde você toca Um sobre o outro Esse vai ser o desenho Da música que nós vamos tocar Eu tenho também Uma clave aqui Um pouquinho mais grave Uma outra madeira Não Desculpa Mais aguda ainda Então são duas madeiras Uma madeira especial Que ao tocar uma na outra Uma outra região Fica mais alta ainda O nosso Vai ser aquela capinha De óculos Que eu falei Que eu achei Outro dia Né Uma capinha De óculos Que eu cortei No meio E virou então Então uma Tá com A parte aqui Do revestimento Do acabamento E a outra não Então essa Ficou mais aguda Que essa Aí eu vou buscando Um som Que seja o mais próximo Da clave Não tem aquele instalado Mas ele ficou bem legal Dá um destaque bacana Essa é claro O próximo agora Então seria A maraca Tá Ou maracas Então um par De maracas É isso aqui Tá Onde você tem O material aqui dentro Cada fabricante Coloca um tipo De material Olha Eu estou tocando Cada uma Com a mesma mão Então ela tem Diferença de som Proposital Tá Uma maneira Um pouquinho mais aguda E um pouquinho mais grata Então ela é Trocada de várias formas A primeira Uma delas É tudo em colcheio Tá Que nós Estamos fazendo 1, 2, 3, 3, 4 1, 2, 3, 4 Certo Tem uma outra alternativa Também que ela é Alternativa É industrial Mas ela é menorzinha Ela é menorzinha E dá mais som A nossa É justamente A garrafinha Que eu venho usando Tá Coloquei arroz Ficou bem legal E ficou bem legal Essa daqui Aí finalizando Nós temos o ruído O ruído Esse aqui Ele é bem artesanal Tá Ele é de fibra Então ele tem aqui A parte maior A parte menor A abertura aqui E esses dois furos No meio Onde colocamos os dedos E com uma vareta Ou uma maquetinha Bem, bem suave Ele dá esse som Bem característico Da música latina Então arrasta E toca as coxinhas aqui Então ela fica Uma semínima E duas coxinhas 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 O meu Vira alternativo Olha só Caderno É um caderno de música Vai ter o arame E o lópus Olha aí Ficou bem legal Certo? Então é isso pessoal Agradecendo mais uma vez A turma da fábrica de cultura Os organizadores Os apoiadores Todo o pessoal aí Que está dando uma força Que me indicaram Para esse ateliê Então estamos encerrando Essa aula de hoje Tá bom? E voltamos agora então Na terça-feira Estudem Pratiquem E semana que vem Tem mais Umas Três ou quatro Músicas novas aí Para a gente Aproveitar bastante Tá bom? E detalhe muito importante Se cuidem Tá? Então eu vou Finalizar aqui A gravação E vou finalizar A transmissão Obrigado Até a próxima Tchau Tchau Tchau